Música Está no ar, Jornal TV Rio Grande, apresentação Arlindo Rossi Destaques do Jornal da TV Rio Grande A administração municipal de fronteira entrega mais duas casas do programa Morar Bem Começa hoje a quinta-feira de artesanato e gastronomia de fronteira E sem, homenageou as mães com um evento que emocionou a todos Na polícia, criminosos que mataram pai e filho em Votoporanga foram presos Idoso cai de moto e morre perto de Turamba Encontrado morto em Lagoa de Uberaba, homem que estava desaparecido Trabalhador morre depois que peça de trator caiu sobre ele Pedinte foi baleado ao pedir ajuda para Toro de Barra Acidente envolvendo três veículos agora cedo ali na ponte do Rio Turbo Polícia civil prende sargento no corpo de bombeiros Acusado de matar tenente No esporte O Botafogo fez 3 a 0 no timão O Vasco empatou no Paraná Fortaleza e São Paulo empataram Amanhã tem Bahia e Flamengo Domingo o Corinthians pega o São Paulo O líder Botafogo joga em Goiás Boa tarde, hoje é sexta-feira, 12 de maio Comigo estão repórteres Eduardo Mundim e André Manaus Correspondentes em Frutal João Serino e Thaís Acaires Em Nova Granada, Adilson Gonçalves e Rubim Kishi Edição de vídeo, Kaique Nascimento e Matheus Santos São nossos parceiros No Jornal da TV Rio Grande Tabacana Plaza Hotel Magazine da Família Drogaria do Wilson Budapeneus Posto de Molas JS Neves Supermercado Center Cell Eletrônicos Loja Mundo Kids Auto Posto Fronteira Lacerda Casa e Construção A Loja dos Pisos E Eletro Cacá A Loja dos Eletro Domésticos Nesse começo de jornal Um lembrete que amanhã Em Fronteira será feriado municipal Amanhã nós vamos comemorar O dia da nossa padroeira O dia de Nossa Senhora de Fátima As notícias em um minuto Não sai daí não A cidade de fronteira em Minas Gerais Possui vários pontos turísticos Que valem a pena conhecer e curtir Aventuras, lazer, pescarias, belezas naturais São tantas atrações em fronteira Que sua visita merece um ótimo lugar Para o seu descanso Tabacana Plaza Hotel Hotel com atendimento diferenciado Para o seu conforto e comodidade Ao despertar Um delicioso café da manhã É servido com food Quentes, frios, delícias mineiras E frutas para fazer a sua primeira refeição De forma bem especial Venha curtir as maravilhas da fronteira Faça sua reserva pelo telefone 34-3428-2284 Pelo celular WhatsApp 34-99202-9908 Tabacana Plaza Hotel A confiança que todos têm Na drogaria do Wilson É fator importantíssimo Para a sua saúde Medicamentos dos melhores laboratórios Uma equipe super competente Que te recebe com carinho e um sorriso E no comando A experiência e competência do amigo Wilson A cura da sua doença Tem endereço certo Drogaria do Wilson Na Praça da Vitória No centro de fronteira Telefones 34-28-25-75 Ou WhatsApp 9-97-35-1110 Amiga dona de casa Aquele eletrodoméstico Que falta na sua cozinha Você encontra lá Eletro Cacá Panela de pressão elétrica Arclay Tem também churrasqueira elétrica Micro-onda Aspirador Cafeteira Homemeteira Espremedor de frutas E muito mais Bicicletas Velocípedes Cricículos Escovas giratórias E artigos de presentes E os preços Cabem no seu bolso No cartão Com prazo a Perder de vista Também no carneta loja Eletro Cacá Preço justo E qualidade Em todo o seu estoque A A Eletro Cacá Também é Correspondente bancário Do Bradesco Eletro Cacá Na Avenida da Feira 167B Telefone e WhatsApp 9 9953 6485 Pisos De vários tipos A partir de 19,90 O metro Porcelanato A partir de 52 reais O metro E o revestimento Também está na promoção Com desconto Especial E tem mais À vista 10% de desconto No cartão Também tem desconto 5% Corra Aproveite Preços assim Só na Lacerda Casa E Construção A loja de pisos No Distrito Industrial Vale com o Michael Ele sempre tem Um plano Que vai facilitar Sua compra Lacerda Casa E Construção Na Avenida Marginal Do BR 153 No Distrito Industrial de Fronteira Telefone 9 8416 6272 O que você procura? O Magazine da Família tem Roupas Calçados Bolsas Brinquedos Bicicletas E muito mais Tudo de qualidade E preços acessíveis O atendimento caloroso Da equipe de vendas É outro diferencial Que você vai adorar E você pode ter um super desconto No pagamento à vista Mas pode também parcelar No cartão de crédito Magazine da Família Fica na Avenida José Ferreira 140 No Centro de Fronteira Telefone E o WhatsApp E o WhatsApp 9222 4783 CenterCell Eletrônico A loja dos celulares Em fronteira Celulares Celulares novos e seminovos Telefone Telefone e WhatsApp Telefone e WhatsApp 99983 6007 CenterCell Eletrônicos Também oferece assistência técnica Especializada em celulares e tal Como é bom a gente abrir o jornal Registrando audiência Obrigado a Gilberto Vieira Taísa Taís Silva Também Tamires Ferreira da Costa A Maria Cleusa O Alberto Moraes Dando um vivo para Nossa Senhora de Fátima Vilmar Aparecido Sônia Figueiredo Marcelo Neves Filho Obrigado Marcelinho Luciano Lopes Caroline Diniz Edivaldo Queiroz E o comunicador João Quirino Lá da cidade de Litorama Um abraço Obrigado Viu Pela audiência de vocês Prefeitura Municipal de Fronteira Convidando a todos Para a interag de mais duas moradias Hoje à tarde Moradias do programa Morar Vem A primeira a ser entregue Será às 16 horas Na rua Professora Maria do Carmo 638 na Vila Reis E em seguida A segunda casa Na rua das Orquídeas 215 no Jardim Assis Simplício Prefeito convida a todos Para a entrega Eu lembro que hoje à noite Começa a quinta-feira de artesanato E gastronomia aqui de fronteira Reunindo artesãos Também pessoal Da gastronomia Não só de fronteira Mas também de toda a nossa região O evento acontece hoje e amanhã Hoje a partir das 19 horas Amanhã a partir das 9 da manhã Viu Será na Praça Cleiton Ferreira Na Pracinha do Coreto Ok? Todos sintam-se convidados a participar E 100 homenageou as mães O evento foi de muita emoção O repórter Eduardo Mundim Vem com a notícia E 100 homenageou as mães Nesta quinta-feira A partir das 19h30 Teve início em 100 Uma comemoração do Dia das Mães Evento promovido pelo Fundo Social de Solidariedade Contando com o apoio da Prefeitura Municipal Comércio e colaboradores Ali! Cadê? Parabéns! Chega pra cá! Chega pra cá! Eu vou conversar com a Presidente da Câmara Ana Maria E está aqui se fazendo presente Não só se fazendo presente Quero ressaltar que ela está trabalhando no evento Ajudando a fazer sorteio Entregando os prêmios para a mãe Para as mães aqui presentes E também a Câmara Municipal Está colaborando com o evento Que evento maravilhoso Ana! Parabéns! A Câmara Municipal por apoiar E todo mundo que está realizando Esse evento lindíssimo Quantas mães aqui presentes! Sim! Hoje esse evento está maravilhoso Bombando de tantas mães Do nosso município A Câmara Municipal Fazendo presente também Quero agradecer imensamente Aos membros Que dão as suas mãos solidárias Para ajudar Para que esse evento Acontecesse também Quero agradecer A todos os comerciantes locais Porque sem vocês Esse evento não seria possível Muito obrigado E feliz dia das mães A todas vocês Esse presente lindo Comprado lá no Neves Magazine O universo para o seu lar Lá tem de tudo, viu? Então a Vilma Está oferecendo Comprado lá no Neves Magazine Fica o nosso convite Para vocês visitarem Qual é o número Ana? Eu entendi Porque o senhor Dá bastante brinde Vai lá no Neves Tem tudo, né? Eu vou conversar com a dona Tânia Ela que é empresária Veio participar desse evento Maravilhoso E está levando para casa Um brinde também Está feliz? Muito feliz Muito obrigada Todo ano você vem A primeira vez? Quase sempre Quase sempre Quase sempre que você vem Você ganha Ou hoje você teve mais sorte? Quase sempre ganho Quase sempre você ganha Também tem muitos prêmios Aqui, né? Gostou da festa Está muito bem organizada Na sua opinião Esse evento Feito para as mães Como é que está se sentindo Com esse evento? Está muito bem organizado Muito abençoado Tudo está bom Tudo está perfeito A senhora, obviamente, já é mãe Então manda também O seu Dia das Mães Sua mensagem de Dia das Mães Para quem está assistindo a gente Que Deus dá muita saúde Para todas as mães Muita coisa boa Me dá alegria Tudo de bom Para todas as mães Eu vou conversar com a Corrinha Ela que é a presidente do Fundo Social Que evento bonito Corrinha Meus parabéns Hoje ela fala também Representando o prefeito Oscar Que está em viagem Parabéns pela organização Entrevistei algumas pessoas aqui Todas estão felizes de participar Principalmente as pessoas Que foram sorteadas Claro Mas as pessoas também É um belo presente Para todo mundo Esse lindo evento Meus parabéns Qual que é a sensação Que você está sentindo? Dever cumprido? Porque para fazer um evento desse Foi muito trabalho Com certeza Foi muito trabalho Mas é emocionante Ver tantas mães Foi tudo preparado Com muito amor e carinho Juntamente com os membros Do Fundo Social Funcionários Nossos colaboradores Estou hoje também representando O prefeito Oscar Que está em uma viagem Compromisso E é emocionante Por quê? É trabalhoso Mas na hora que você vê Essa festa linda Maravilhosa É gratificante Eu vou conversar com o Danilo Miranda Ele que é membro Faz parte do Fundo Social Solidariedade Primeiramente Eu quero parabenizar o Fundo Social Que evento bonito Bacana A gente está aqui Vendo quantas mães Que evento maravilhoso Quantos brindes Quantas pessoas ganhando Imagino que não foi uma festa Fácil de organizar Mas que para vocês também É um presente Né Danilo? Olha Eduardo Primeiramente Quero agradecer Por você estar aqui Acompanhando o nosso evento É um evento muito preparado Com carinho Com ajuda do comércio local Colaboradores Para nossas mães E em nome do Fundo Social Quero agradecer ao prefeito Oscar Luiz Por dar todo apoio para nós Para podermos realizar Esse belo evento Muitos prêmios sendo sorteados Brindes Eu vou conversar com a Veronice Ela que foi uma das sorteadas aqui Já está com o brinde dela Veronice Qual que é a sua propulsão? Eu sou do lar mesmo Você é do lar E aí está feliz com o brinde? Sim Com certeza Ganhar sim né Você já foi uma das primeiras sorteadas Ai né Muita felicidade né Quando você saiu da sua casa Você já imaginava Hoje eu vou ganhar um Ai com certeza Eu saio para ganhar né Todo ano você participa? Todo ano Todo ano você ganha? Todo ano eu ganho Não deixa de ganhar Nem um ano Parabéns viu Veronice Aproveite bem seu brinde Muito obrigada Mãe aquela que gera É aquela que ama É aquela que canta com Sandina E que no abraço Faz o medo passar Eu vou conversar também com os vereadores O Noelio e a Duda Também se fazem presente A Câmara Municipal está em peso aqui Colaborando Não só participando Mas também entregando prêmios E trabalhando Noelio Como é que está o coração De ver tantas mães felizes? Boa noite Eduardo Hoje estamos aqui né Muito felizes com esse evento Agradecer a cobertura de vocês A presença de todas as mães Que se fazem presente E a gente está sempre ajudando Participando No que depender da gente Da Câmara A gente está sempre junto Participando desse evento Maravilhoso Desejo um feliz dia das mães Para todas as mamães No domingo próximo Hoje estamos fazendo o evento Atecipadamente Mas se comemora no domingo Meus parabéns a todas as mamães Muito obrigado Noelio Vou aproveitar A conversar aqui também Com a Duda É o mesmo sentimento Que você compartilha com o Noelio Sim Com certeza Eduardo O coração O coração está cheio de alegria Em ver aqui Esse evento cheio E eu quero parabenizar A toda a equipe Do fundo social Por estar Promovendo esse evento Em comemoração Ao dia das mães E aqui eu quero já Desejar Um feliz dia das mães Para todas as mães Do nosso município Quando eu te ensino a amar Muito obrigado mãe Qualquer coisa que eu diga Vai ser pouco demais Só fala eu te amo mãe Vai apertar algo a mais Quero te agradecer Vou me deixar nascer Sei que você passou Noites mal dormidas Muito obrigado mãe Por ter me dado a vida O Posto de Molas JS Agora está mais amplo Tudo para melhor Atender você Caminhoneiro Serviços de molas Freios Alinhamento Balanceamento Soldas em geral E torno E você Amigo caminhoneiro Além da certeza De um trabalho De qualidade Tem facilidades Para o pagamento No cartão Ou à vista Com desconto O Posto de Molas JS Faz socorro Em toda a região Fica na Avenida Marginal Da BR 153 No Distrito Industrial Telefone e WhatsApp DDB 17 9 9203 7887 Pensou em pneus? Para seu carro Caminhonete ou moto? Pensou em Buda Buda Bneus Alinhamento Balanceamento Troca de ódio Escapamentos Suspensão Freios Injeção eletrônica Elétrica Engates Acessórios Higienização de ar condicionado E mecânica em geral Equipe treinada Para te atender Como você merece Buda Bneus Na Avenida Cadiz De Baitanone Férez Próximo ao Termo da BR 153 Telefone e WhatsApp 34 28 28 11 No Alto Poço Fronteira A sua confiança É o nosso combustível A qualidade Dos produtos Ipiranga E a nova política de preços São nossos diferenciais Quem é nosso cliente Sabe a importância De escolher Um combustível De qualidade E conhece Todas as vantagens Que repletem No desempenho De seu veículo Por isso Vem abastecer Com a gente Agora Com o Lava Jato Do Tilanga E troca de óleo Premiada Quem compara Abastece No Alto Poço Fronteira Na pracinha Cleito Ferreira Antiga Tancredo Neves Telefone e WhatsApp 9 88 41 29 95 Aberto das 6 e 30 Às 21 horas Em 1993 Inauguramos nossa primeira loja Somos grátis A todos os nossos colaboradores Que se dedicaram em servir Nossos clientes Todos os dias E desde 2003 Somos eleitos Como destaque do ano O setor de supermercados Na cidade de Tronteira E temos o compromisso De levar o melhor a você Cliente Pois você faz parte De nossa história Nosso muito obrigado Neves supermercados O barato O barato Ao seu lado Mães Este recado É para vocês A loja Mundo Kids Divide sua compra Divide sua compra no cartão E oferece descontos especiais Nos pagamentos à vista Loja Mundo Kids Na rua Miguel José Miziara 1170 1170 Telefone 98438 2300 2300 2300 Antes das notícias Estão assistindo o Jornal da TV Rio Grande Zelão A Fabiana de Rio Preto O Alceu de Cardoso O Robson Silva Aline Rodrigues Taísa Caires Obrigado Regiane Lopes de Paula Juscelene Brito Diana Chaves José Alberto Castro Rezende Cido Reis Fernandes Santos Cateriel Lacerda Diomário Almeida Elis Ronaldo Silva , Simone Vida E o Marlon Barbosa Do Servifesta Fronteira Muito obrigado Pela audiência de vocês Polícia Procura por criminosos Em patos de minas A notícia vem com o repórter Matheus Borges Da Rede TV Mais De Uberlândia A operação pode ser Compreendida também Como continuidade Da operação Covardes Onde teve como objetivo Ir atrás De pessoas envolvidas Em homicídios registrados Aqui em patos de minas A operação Cedravoque Que é um anagrama Da palavra covardes A palavra covardes ao contrário Significa a polícia civil A polícia militar Vão realmente buscar De todas as formas Os indivíduos Que estão cometendo crimes graves Crimes bárbaros Na cidade Sejam eles voltados A organização criminosa Sejam não voltados Então é essa operação De que nós vamos Realmente buscar De todos os lados Esses indivíduos E prendê-los Aqueles que continuam Cometendo crimes Essa operação Já desenvolveu Em algum tempo Desde o momento Desde o momento Dos crimes Ao todo Foram expedidos Nove mandados De busca e apreensão Deste total Quatro Haviam também mandado De prisão Uma pessoa Foi presa já Trata-se De um homem De 23 anos Com participação Em um homicídio Um primeiro delito Que foi O sequestro E a morte De um rapaz Que foi sequestrado Lá na Lagoa E depois encontrado Morto Numa área rural E o segundo Indivíduo É um adolescente Que há poucos dias Atrás Foi morto Também no bairro Quebec Onde três a quatro Pessoas entraram Na residência dele E fizeram diversos Disparos Vindo esse adolescente A falecer no local Esse indivíduo Que foi preso Ele está envolvido No delito Relacionado A morte Do rapaz Lá do bairro Quebec E vai dar Continuidade Então com os outros Que também estariam Envolvidos Segundo os indícios Que nós temos A operação Continua durante Toda essa Quinta-feira Com o objetivo De alcançar Mais pessoas Envolvidas Nestes delitos E contou Com a participação Da Polícia Militar Essa operação Contou com um apoio Muito importante Da Polícia Militar E um apoio Lógico sempre De todos os investigadores Da perícia da Polícia Civil E de todos aqui Da sociedade como um todo Que fazem sempre O trabalho De repassar informações Para a Polícia Civil Para a Polícia Militar A Polícia Civil Está sendo trabalhando Junto com a Polícia Militar Devido a isso Todo o apoio Que é pedido Pela Polícia Civil A Polícia Militar Está prestando O doutor procurou O comando da Polícia Militar Informou Que tinha essa necessidade De estar cumprindo Os mandatos De prisão Em busca e apreensão A Polícia Militar Já se prontificou O mandado O mandado de prisão De prisão temporário Contra um sargento Do Corpo de Bombeiros Militar De 38 anos Investigado por atirar Em um tenente da corporação Em Montes Claros Na região norte do estado Na ocasião A vítima de 42 anos Foi atingida Com quatro disparos E morreu na porta de casa Do bairro Ibituruna A arma usada Entregue aí durante A apresentação espontânea Do Bombeiro Militar O corpo de um morador De Uberlândia De 42 anos Foi encontrado Em uma lagoa Às margens Da BR-050 Em Uberaba Ontem Quinta-feira Ele foi dado Como desaparecido Na terça-feira Dia 9 De acordo Com a Polícia Civil Segundo a família Ele saiu de Uberlândia Na segunda-feira Com destino A Uberaba O carro dele Foi encontrado No acostamento Da rodovia Ligado Com as portas E vidros abertos E sem ninguém dentro Ainda segundo a Polícia Civil As buscas Seguiram Na quarta-feira Porém O homem Não havia sido localizado E ontem Após Novas buscas A Polícia Civil Localizou A vítima Às margens De uma lagoa A poucos metros De onde o veículo Estava A perícia Esteve no local Assim como O corpo de bombeiros Foram feitos levantamentos Para coletar vestígios E o cadáver Foi retirado Da água As investigações Vão continuar A polícia Fez apreensão De balas De jujuba Com maconha Detalhes Com o repórter Marquinhos Rivieri Da rede TV Mais Uberlândia A polícia militar Aprendeu Na manhã Desta última Quarta-feira Em uma residência No bairro Oswaldo Resende Em Uberlândia 79 pacotes De jujuba Feitas com maconha Um jovem De 26 anos Foi preso Durante o cumprimento De um mandado De busca E apreensão Na rua Doutor Jair Vieira Mota Conforme a ocorrência Os doces Com as substâncias Foram encontrados Dentro De caixas Com emblemas Dos correios Que estavam escondidos No interior De um guarda-roupa Agora de acordo Com o suspeito Cada pacote Tinha 35 doces E custava 350 reais O jovem ainda Informou a polícia Que estava guardando Os pacotes Para outro rapaz Que não foi localizado Ele foi conduzido A delegacia De polícia civil Onde foi autuado Em flagrante Por tráfico De drogas Os criminosos De 29 e 34 anos Que amarraram Vendaram E mataram Pai e filho A tiros Em um sítio No Botuporanga Na madrugada De ontem Conheciam A rotina Da família A notícia É da polícia civil Pois bem Ela suspeita Que os autores Sabiam os hábitos Da família Porque no horário Do crime Vitor Baggio De 22 anos O filho Costumava chegar Em casa Já Vladimir Ferreira Baggio O pai De 56 anos Estava dormindo Pai e filho Foram rendidos Amarrados E vendados Na cozinha Foram atingidos Por tiros Vocês se lembram Falei sobre Esses crimes Ontem A polícia militar Foi acionada Pelo aplicativo Patrulha Rural E encontrou Vladimir Morto No local Vitor O filho Chegou a ser Levado Para Santa Casa De Botuporanga Mas Não resistiu Aos ferimentos Os suspeitos Do crime De 29 E 34 anos Foram presos Ontem ainda Um deles Tem passagens Pela polícia E confessou A autoria Do crime Nada foi roubado Do sítio De acordo Com a polícia Uma arma Foi Apreendida Pedinte É baleado Ao pedir ajuda Para dono de bar A notícia Vem com o repórter Marquinhos Rivieri Da rede TV Mais De Uberlândia Foi preso Após atirar Contra um rapaz A vítima De 27 anos Foi atingida No tornozelo E no pé Mas Foi socorrido E não corre Risco De morte Agora Segundo a polícia Militar A vítima Informou Que estava Pedindo dinheiro Em um bar Quando o proprietário Advertiu Que ali Não era permitido A mendicância Relatou ainda Que houve um atrito E o homem Disparou Com uma espingarda Em seu tornozelo Direito O projétil Atravessou o membro E atingiu Também o pé Esquerdo dele O autor Levou Os militares Até onde A espingarda Calibre 28 Estava guardada Municiada E ainda junto Com outros 25 cartuchos Intactos E foi preso Em flagrante Delito Pelo crime De porte Legal De arma De fogo E também Por lesão Corporal Um idoso De 67 anos Morreu Depois de tentar Ultrapassar Um caminhão E cair Da moto Que pilotava Isso aconteceu Na rodovia Perto de Iturama Segundo a polícia Rodoviária O idoso Seguia de Iturama Para Carneirinhos Cidade onde morava Testemunhas Relataram Que após A ultrapassagem Ele pareceu Estar Desacordado Em cima da moto Momento em que saiu Para a lateral Da pista E caiu Ele chegou a ser Resgatado com vida E levado Ao pronto-socorro De Iturama Mas faleceu No local A suspeita É de que ele tenha Sofrido Um infarto Homem Foi preso Depois de furtar Vizinho Mais detalhes Com o repórter Marquinhos Riviere Da rede TV Mais De Uberlândia Um homem foi preso Por furto Em Piaçu No Triângulo Mineiro Nesta última quarta-feira Na avenida Mariana Alves Capanema Onde O acusado Invadiu aí Uma residência De seu vizinho Idoso De 61 anos Furtou R$ 1.750 Em dinheiro E dois smartphones A vítima Saiu aí De casa Pela manhã E só retornou No fim da tarde Quando percebeu Algo diferente No interior Do imóvel Verificando que No local Havia sido invadido E que o dinheiro E demais pertences Tinha sido levados A polícia militar Foi acionada Iniciou o rastreamento E identificou O vizinho aí Da vítima Como possível Suspeito do crime O fato Que foi confirmado Tendo aí o suspeito Sido abordado E com ele Encontrado aí O valor Em dinheiro E também Os celulares Um trabalhador De 49 anos Morreu ontem Quinta-feira Após uma parte De um trator Desprender E cair Em cima dele Isso ocorreu Em Ituiutaba Segundo informações Do corpo De bombeiros O homem Realizava o reparo No trator Quando o acidente Aconteceu Testemunhas Informaram Aos policiais Que tentaram Ajudar a vítima Mas parte do trator Prensava a vítima Quando a corporação Chegou ao local O homem Já estava Infelizmente Sem vida Caminhoneiro é preso Pela Polícia Rodoviária Federal Os detalhes Com o repórter Marquinhos Rivieri Da Rede TV Mais De Uberlândia Polícia Rodoviária Federal Prendeu aí Um caminhoneiro E prendeu Um cavalo Trator E um semireboque Adulterados Da BR-050 Em Uberaba Os policiais Realizavam a ronda No quilômetro 136 Quando abordaram Uma carreta Com o semireboque vazio Ao realizar a inspeção Verificou-se Que havia adulteração Dos sinais Identificadores Do veículo Diante do fato O homem foi preso Encaminhado Para a Delegacia Judiciária De Uberaba Os veículos Foram encaminhados Para o pátio Credenciado Da PRF Acidente envolvendo Três veículos Agora de manhã Na ponte do Rio Turvo Na BR-153 Mais informações Com o repórter Eduardo Mundim Um acidente Aconteceu no começo Da manhã de hoje Na ponte do Rio Turvo Em I-100 E bloqueou totalmente A BR-153 A colisão Envolveu pelo menos Três veículos Não há informações Sobre as vítimas Mas aparentemente Ninguém se feriu Com gravidade O trânsito No trecho paulista Da BR-153 Já está liberado Em meia pista No sistema Siga Pai E lembre-se Não provoque A chegada da polícia Para não virar notícia A cidade de fronteira Em Minas Gerais Possui vários pontos Turísticos Que valem a pena Conhecer e curtir Aventuras Lazer Pescarias Belezas naturais São tantas atrações Em fronteira Que sua visita Merece um ótimo lugar Para o seu descanso Tabacana Plaza Hotel Hotel com atendimento Diferenciado Para o seu conforto E comodidade Ao despertar Um delicioso café da manhã É servido com food Quentes Frios Delícias mineiras E frutas Para fazer a sua Primeira refeição De forma bem especial Venha curtir As maravilhas Da fronteira Faça a sua Reserva Pelo telefone 34-34-34-3428-2284 Pelo celular WhatsApp 34-99202-9908 Tabacana Plaza Hotel A confiança Que todos têm Na drogaria do Wilson É fator Importantíssimo Para a sua saúde Medicamentos Dos melhores laboratórios Uma equipe Super competente Que te recebe Com carinho E o sorriso E no comando A experiência E competência Do amigo Wilson A cura Da sua doença Tem endereço certo Drogaria do Wilson Na Praça da Vitória No centro de fronteira Telefones 34-28-25-75 Ou WhatsApp 9-97-35-11-10 Amiga dona de casa Aquele eletrodoméstico Que falta na sua cozinha Você encontra lá Eletro Cacá Panela de pressão elétrica Airfly Tem também Churrasqueira elétrica Micro-onda Aspirador Cafeteira Homemeteira Espremedor de frutas E muito mais Bicicletas Velocípedes Triciclos Escovas giratórias E artigos de presentes E os preços Cabem no seu bolso No cartão Com prazo a Perder de vista Também no cabelo A loja Eletro Cacá Preço justo E qualidade Em todo o seu estoque Ah A Eletro Cacá Também é Correspondente bancário Do Bradesco Eletro Cacá Na Avenida da Feira 167-B Telefone e WhatsApp 9-99-53-64-85 Pistos De vários tipos A partir de R$ 19,90 O metro Porcelanato A partir de R$ 52,00 O metro E o revestimento Também está na promoção Com desconto Especial E tem mais À vista 10% De desconto No cartão Também tem desconto 5% Corra Aproveite Preços assim Só na Lacerda Casa E Construção A loja de pisos No Distrito Industrial Vale com o Michael Ele sempre tem Um plano Que vai facilitar Sua compra Lacerda Casa E Construção Na Avenida Marginal do ABR 153 No Distrito Industrial De fronteira Telefone 984-16-6272 O que você procura O Magazine da Família tem Roupas Calçados Bolsas Brinquedos Bicicletas E muito mais Tudo de qualidade E preços acessíveis O atendimento caloroso Da equipe de vendas É outro diferencial Que você vai adorar E você pode ter um super desconto No pagamento à vista Mas pode também parcelar No cartão de crédito Magazine da Família Fica na Avenida José Ferreira 140 No centro de fronteira Telefone E WhatsApp 9 92 22 47 83 Center Cell Eletrônico A loja dos Celulares Celulares Novos E seminovos Além de Capinhas Películas Carregadores Caixa de som Adaptadores De vários tipos E cabos de dados A Center Cell Eletrônicos Divide no cartão E dá descontos À vista Loja 1 Na rua Miguel José Miziara 1180 Loja 2 Na Avenida Aurélio Luiz Michieri Número 25 Na Praça da Vitória Telefone E WhatsApp 9 99 83 6007 Center Cell Eletrônicos Também oferece Assistência técnica Especializada Em celulares E tablas Estão nos assistindo A Luciana Pérez Amargela Amargela Carinha Lúcia Débora Garcês Claudio Omar Alves Eric Barbosa Heldo Tavares John Wendel Maciel de Souza Alzedin Nunes Luana Mourão Natália Pett Mariana Caetano Fernandes William Polidoro Fabrícia Regina E Astolfo Astolfo Galdino Walid Obrigado Pela Audiência De vocês Hora Da gente Falar A respeito Da previsão Do tempo Para a fronteira Nesta sexta-feira Não tem previsão De chuva Trinta e dois graus A máxima prevista Para a frutal Também uma sexta-feira Com o tempo firme Sem chuva Vinte e seis É a máxima E sem Vinte e sete graus A máxima prevista Sem previsão De chuva Para hoje E Nova Granada Vinte e seis graus É a máxima Agora à tarde Também Não tem previsão De chuva Tá Eu lembro que amanhã No CREF A partir das oito da noite Tem o baile Promovido pelo Roteiro e Clube de Fronteira Em homenagem Às mãezinhas Tá bom No palco de shows O Eze e Matos Rildo e Riane Felipe e Fernando Mesas à venda E convites também Tá ok Todos Principalmente as mãezinhas Estão convidadas Quero lembrá-los De que Vou falar em dia das mães A Eletro Cacá Está com uma promoção Incrível Tá Dependendo Do valor Do presente Que você comprar Para a sua mãezinha Na Eletro Cacá O desconto Pode chegar Até Trinta por cento É isso mesmo Viu Então aproveite Esta promoção Setor de limpeza Pública Da Prefeitura Municipal De fronteira Lembra que Hoje E amanhã Sexta e sábado A limpeza pública Está acontecendo Na Vila Reis E no Distrito Industrial Na segunda E na terça Dias 15 e 16 Vila Matinha E Vila Arruda Tá ok Daqui a pouco eu volto E eu volto com as notícias Do esporte Não sai daí não O posto de molas JS Agora está mais amplo Tudo para melhor Atender você Caminhoneiro Serviços de molas Freios Alinhamento Balanceamento Soldas em geral E torno E você Amigo caminhoneiro Além da certeza De um trabalho De qualidade Tem facilidades Para o pagamento No cartão Ou à vista Com desconto O posto de molas JS Faz socorro Em toda a região Fica na Avenida Marginal Da BR 153 No Distrito Industrial Telefone e WhatsApp DDB 17 9 9203 7887 Pensou em pneus Para seu carro Caminhonete ou moto Pensou em Budapeneus Alinhamento Balanceamento Troca de ordem Escapamentos Suspensão Freios Injeção eletrônica Elétrica Engates Acessórios Higienização de ar-condicionado E mecânica em geral Equipe treinada Para te atender Como você merece Budapeneus Na Avenida Cadiz De Paitano de Pérez Próximo ao Fervo da BR 153 Telefone e WhatsApp 3428 2811 No Alto Poço Fronteira A sua confiança É o nosso combustível A qualidade Dos produtos Ipiranga E a nova Política de preços São nossos Diferenciais Quem é Nosso cliente Sabe A importância De escolher Um combustível De qualidade E conhece Todas as vantagens Que repletem No desempenho De seu veículo Por isso Vem abastecer Com a gente Agora Com o Lava-jato do Tilanga E troca de óleo Premiada Quem compara Abastece No Alto Poço Fronteira Na pracinha Cleito Ferreira Antiga Tancredo Neves Telefone e WhatsApp 98841 2995 Aberto das 6h30 Vida Às 21h Em 1993 Inauguramos Nossa primeira loja Somos grátis A todos Os nossos Colaboradores Que se dedicaram Em servir Nossos clientes Todos os dias E desde 2003 Somos eleitos Como destaque Do ano O setor De supermercados Na cidade do fronteiro E temos o compromisso De levar o melhor A você cliente Pois você faz Parte de nossa história Nosso muito obrigado Neves supermercados O barato Ao seu lado Mães Este recado É para vocês A loja Mundo Kids Tem Enxoval Roupas para crianças Até A linha juvenil Calçados Para recém-nascidos E até O número 38 Carrinhos de bebê Banheiras Bebê conforto E cadeiras de segurança Destaque Para a linha maternidade Como Bolsas Kit berço Almofada para Amamentação Entre outros itens E a loja Mundo Kids Divide sua compra No cartão Que oferece Descontos especiais Nos pagamentos À vista Loja Mundo Kids Na rua Miguel José Miziara 1170 Telefone 98438 2300 Ao seu lado E eu vou falar do campeonato brasileiro de futebol Ontem Três partidas fecharam a quinta rodada Correto? No Engenhão O Botafogo recebeu o Corinthians E meteu 3 a 0 Tiquinho fez 2 E Eduardo completou Tivemos também no Couto Pereira O Curitiba recebendo o Vascão 1 a 1 Resultado do jogo O Eric marcou o gol do Vasco E no Castelão Fortaleza e São Paulo Não saíram do 0 a 0 Tá? Depois de concluída A quinta rodada Do campeonato brasileiro A classificação está sim O Botafogo agora é líder 15 pontos Em segundo vem o Palmeiras com 13 O Fluminense é o terceiro colocado 10 pontos Atlético no Paraná Cruzeiro E o Fortaleza Somam 9 O São Paulo Tem 8 pontos Atlético Mineiro Santos Grêmio e Internacional Estão com 7 Flamengo Bahia Vasco e Bragantino Meia dúzia Corinthians e Cuiabá 4 pontos O Goiás tem 3 Curitiba 2 O América Mineiro Só um pontinho na classificação Próxima rodada A de número 6 Começando amanhã Sábado Tá? Vamos lá então Na Arena Ponte Nova O Bahia recebe o Flamengo Mengão joga lá na Boa Terra Né? Bahia e Flamengo Amanhã 4 da tarde Viu? Amanhã também no Maracanã 18h30 Fluminense e Cuiabá O Palmeiras No mesmo horário em São Paulo Recebe o Bragantino E no Mineirão Amanhã Sábado 9 da noite Tem Atlético Mineiro E Internacional No domingo Em São Januário 4 da tarde Vasco e Santos O Corinthians No mesmo horário em São Paulo Recebe o São Paulo No seu estádio Tá? O Grêmio Vai enfrentar O Fortaleza Na Serrinha 18h30 De domingo Goiás E o líder Botafogo Na Arena da Baixada No mesmo horário O Atlético do Paraná Vai enfrentar o Curitiba Grande clássico Paranaense E no Independência No domingo 6h30 da tarde Tem outro clássico Na rodada América E Cruzeiro Correto? Eu quero Nesse final De jornal Agradecer A mais Essas pessoas Que estão Nos ajudando Com a sua audiência E eu agradeço Tá? A Thais Oliveira O Di Fialho A Lúcia Ferreira O Cauã Alexander A Isabel Souza O Jander Faruque Aline Ribeiro Edna Abílio Lidy Santos Elisângela Patti Margarete Feltrin José Cícero Vitória Caroline A Natália Alves Doutora Natália Advogada Ao Nimito Araújo Duda Vilela Ela que é A Duda é vereadora Em 100 Obrigado viu vereadora Também pela Sua audiência E a Eliana Fernandes De coração Obrigado Por vocês estarem Nos assistindo Mais uma vez E assim Nós estamos fechando Esta edição Do Jornal da TV Rio Grande Fiquem agora Com o Alerta Regional Da nossa parceira A Rede TV De Uberlândia Na apresentação De Amarildo Maciel Que vocês tenham Um sábado e um domingo De muita luz De muita paz De muita saúde E até segunda Segunda